Como se sai bem em redação no concurso do CFO de 2024? Então, xerife, eu me chamo Francisco, sou do Rumo à Aprovação. Sou aprovado tanto no concurso de soldado, que aconteceu em 2017, quanto no CFO, que também aconteceu em 2019. Então, tenho aí mais de cinco anos que eu lido labuto com esse concurso aí, ensinando, porque eu tenho mais cinco que eu passei aí estudando para esses concursos. Então, basicamente, dez anos que eu vivo só para esses concursos aí. Em uma hora, me preparando, outra hora, ensinando outras pessoas a passarem. Então, justamente por isso que, devido a toda essa experiência, decidi trazer aqui para vocês qual o segredo de redação no CFO da FEM da Bahia. E aí, eu vou trazer também o que aconteceu no CFO nesses últimos anos para mudar tanto a forma de corrigir a redação. Porque, porra, no meu CFO, que eu perdi em 2017, a redação valia quatro e tinha nota de zero a dez. Então, valia quatro e a nota de zero a dez, ou seja, valia quarenta. Enquanto que a prova valia cem, a prova objetiva. Então, eu me lembro de que eu fui o zero a dois da prova objetiva. E, quando chegou na redação, eu tomei cinco. Cinco vezes quatro, vinte. E, na época, tinha desvio padrão. O desvio padrão de redação era altíssimo. Terminei ficando de fora, porque tinha que tomar pelo menos seis. Então, terminei sendo eliminado do concurso, mesmo estando em zero a dois da prova objetiva. No CFO 2019, a redação saiu de valer dez para valer cem. Então, não tinha mais peso, a redação valia cem. Nessa redação que valia cem, eu tomei setenta e cinco. O que também desceu a minha posição. Basicamente, em 2022, a redação também valia cem. Só que, olha a diferença do meu concurso para o concurso do CFA que aconteceu em 2022. No meu concurso, nós tivemos uma pessoa que tomou nota nove e meio, noventa e cinco. Uma pessoa que tomou noventa. Aí, depois, o resto teve uma renca que tomou oitenta. Uma renca que tomou setenta e cinco. Ninguém tomou cem. Já no concurso que aconteceu em 2022, tiveram mais de quarenta notas cem. O que fez, inclusive, dar um zaralho absurdo, porque teve gente que eles não corrigiram. Quando corrigiram, depois deu cem para todo mundo. Como se tivesse perdido a prova e tal. E aí, deu um zaralho. Muita gente boa ficou de fora desse CFO que teve em 2022. Muita gente terminou perdendo até o tesão de estudar para essa prova do CFO que vai vir agora em 2024. Isso é um problema, porque a pessoa não consegue prever o que vai acontecer na próxima prova. Se vai ser uma prova que a gente vai corrigir agora, trazendo vários contextos de barema e ter uma correção de fato séria. Ou a gente vai jogar para cima, escolher uma redação, dar dez e fazer assim o restante do concurso. Eu acho que o principal motivo pelo qual a banca deu dez a muita gente foi porque no meu CFO em 2017 e 2019 não tinha barema. Então o professor corrigia do jeito que ele achava, porque não tinha barema. Já no CFO 2022, nós tivemos uma novidade, que foi a prova começou a vir com barema. O que é interessante, a prova vir com barema. É super interessante. E aí quem cumpria esse barema tomava dez. E é justo? Eu acho super justo. Se de fato isso tivesse sido aplicado. Mas eu acho que foi isso. E aí o CFO 2024, já que já veio com barema 2022, 2024 certamente vai vir com barema também. Então eu acredito que esse CFO também vai cumprir o mesmo critério de correção do que o CFO 2022, que é se até o barema estabelecido no edital. E aí eu vou te dar agora três maneiras de você conseguir bater a nota 10 ali, a nota 100, na redação do CFO da PM da Bahia. A primeira coisa que é estudar teoria, eu não vou nem contar. Você precisa estudar teoria, saber fazer uma introdução, tópico frasal, divisão de ideias, saber fazer um desenvolvimento, períodos, tópico frasal do desenvolvimento, referências, saber fazer uma conclusão também, saber a diferença de uma conclusão do Enem, de um vestibular, para uma conclusão do CFO. Você tem que saber essas diferenças aí. Então você vai precisar saber essas coisas. Então a teoria, ok. E aí agora você vai passar para três pontos. O primeiro é você praticar. Você precisa praticar a redação. E a prática da redação, ela passa por você corrigi-las. Ah, Francisca, eu corrigi minhas redações no chat GPT. Não é ideal você corrigir no chat GPT não, viu? Por que não é ideal você corrigir no chat GPT? Porque depois quem vai corrigir sua prova vai ser humano. Então você precisa de humano corrigindo suas redações. O chat GPT, ele vai de fato aplicar ali o barema. Mas quem vai ter a percepção do tema é o ser humano. O chat GPT, ele vai avaliar a forma do texto. Ele vai analisar o barema que você vai colocar lá. Mas ele não vai avaliar se o seu argumento for interessante para o CFO porque ele não tem essa experiência. Em algum momento, se você treinar o chat GPT para ele, ele pode até fazer. Mas eu acho difícil e demorado para que você consiga fazer isso. Então você precisa de uma pessoa corrigindo seus textos. E isso, o Rumo tem até um curso de redação. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que é a chamada Redação Perseu. Que dá direito a você as cinco correções de redação. Beleza, depois de você praticar, eu entendo que praticar duas vezes por semana é ideal para você conseguir fazer um bom texto. O segundo passo é você estabelecer quais são os principais temas de redação para você fazer no concurso do CFO. O CFO, por muito tempo, de 2010 a 2017, o CFO cobrou somente ética na segurança pública. Então quem ia fazer a prova do CFO já sabia, porque o tema ia ser esse. Então o cara já ia com aquela redação na cabeça. Hoje não. Hoje o CFO, em 2019, 2022, cobrou temas atuais. O que é interessante também, cobrar temas atuais. E você agora sabe que o CFO pode vir em qualquer tema atual. Inclusive um tema super importante é a participação das mulheres na Polícia Militar por diversos contextos. Então você tem que estabelecer ali pelo menos 20 temas que você acha possíveis de cair na prova do CFO da PM da Bahia. Depois que você arranjar esses temas, você vai pesquisar no Google. Não bote no chat e repetei. Já falei para você. Você vai pesquisar no Google Redações Nota 10 sobre esse tema. Você vai achar. Você vai achar Redações Nota 10 sobre esse tema. Depois disso, você vai agora adaptar ao seu texto. E lembre-se, e aqui agora a dica de ouro. Não é o fato de você ver uma Redação Nota 10 que você vai conseguir transcrevê-la ou adaptá-la. Faça uma para você e só vai ficar bem quando você conseguir transcrevê-la, pelo menos no seu sentido, sem a ajuda de nada. Porque na prova você não vai ter ajuda de nada para fazer essa redação. Então não se confie em eu tenho uma Redação Nota 10 aqui, mas se você não pratica ela, se você não manda para correção, você na verdade não tem, cara. Você na verdade não tem. Porque na hora da prova, você não vai ter como pegar esse rascunho para olhar. Então a dica minha aqui agora é que você pegue essas Redações Nota 10 e saiba escrevê-la num papel sem o auxílio dessa redação. Então saiba qual é o sentido dela. Saiba, por exemplo, o tópico frasal, a ideia central dessa redação foi isso. A divisão de temas foi isso e isso. É avanço e desafios. No D1 ele falou sobre isso. No D2 falou sobre aquilo. E na conclusão ele fechou da seguinte maneira. Então é interessante que você saiba dessa forma, porque senão você vai pagar o rascunho. Você vai achar que tem uma Redação Nota 10. Você vai mandar para correção uma Redação que você fez transcrevendo e olhando o que não é para você fazer isso. E por fim, você vai chegar na prova e vai estar se enganando. Eu não quero que aluno nenhum se engane. A pior coisa é que tem um aluno enganado. Porque ele acha que está bem, mas na verdade não está. E depois ele perde e vai dizer que é injustiça. Não é injustiça. Certo? Bom, meus amigos, são essas três dicas que eu dou para você que quer sair bem na Redação do CFL da PM da Bahia. Eu acho que essa vai vir também com barema. Vai vir também no padrão para você tirar uma boa nota caso você aplique o barema, beleza? Mas caso você queira se preparar de maneira integral com uma aprovação, a gente tem uma preparação completa para esse curso. Vou deixar o link aqui na descrição do nosso curso que tem mentoria, conteúdo teórico completo, tem vídeo-aulas e PDFs, tem lives semanais comigo com o Buran na Grupo Vip do Telegram, simulados comentados, inclusive com o tema de redação. E o simulado todo comentado. Além disso, você tem diversos outros benefícios na comunidade do Rumo à Aprovação que é específica e focada no CFL. A gente não é genérico. A gente é específico e focado. Tanto é que eu fui aprovado aplicando esse método. O Burana foi aprovado em primeiro colocado aplicando esse método. Então, a gente decidiu juntar nossos dois métodos e levar para você. Sobretudo no seu cronograma individualizado. Para você, somente seu. Ok? Então, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente. E ative o sininho para receber um vídeo novo que vem todo dia aqui para você. Valeu? Então, tamo junto. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri